Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo seguindo nossa série aqui do Top 20 do HLTV em 2021. E galera, é o seguinte, ontem já trouxe o vídeo aqui do Top 20, se vocês não conferiram, deem uma olhada antes de conferir esse aqui pra assistir em ordem, né? E caso vocês tenham assistido, bora pra esse vídeo aqui que eu vou revelar o Top 19 já agora pra vocês. É o Elige da Team Liquid, então manda aquele like, se inscreve no canal se não tá inscrito ainda também. Tamo junto galera e bora pro vídeo. A experiência de Elige com o competitivo veio muito cedo, galera, antes mesmo de Counter-Strike. Ele foi jogador profissional de StarCraft II, um jogo de estratégia em tempo real famoso da Blizzard. Pra quem não conhece, fica aí, um linkzinho aí embaixo na descrição do vídeo. Foram quase três anos jogando profissionalmente um jogo que competitivamente é muito diferente do CSGO. E foi em 2015 que a decisão veio. Voltando a jogar um jogo que ele já havia tido a experiência jogando casualmente no 1.6, ele migrou pro CSGO pra jogar profissionalmente em um time da segunda divisão americana chamado Justus Pro, com alguns jogadores conhecidos no cenário norte-americano, como o Flow Seek, o Peter, o PTR, que inclusive foi até coach da Luminosity um tempo. Também esteve ali mostrando seu serviço rapidamente, fazendo ser chamado para a segunda equipe na carreira, que foi a Elevate, com nomes mais importantes ainda, como o Rush, que foi campeão de Major pela Cloud9, e também o XP3, que foi um cara bem importante no cenário norte-americano, que atualmente eu acho que ele é coach de um time de Valorant, gente. Mas, enfim. A possibilidade de jogar campeonatos maiores internacionais pelo Elevate foi o que fez ele ir pra Liquid, galera. Já aqui na ClutchCon, em 2015, ele conseguiu ter uma performance muito boa, que chamou a atenção dos próprios proprietários aí da cavalaria, e ele foi chamado pro time. Ele tá até hoje na Liquid, né, galera? Então já são aí quase sete anos de casa. A ClutchCon, inclusive, aqui, curiosidade pra vocês, gente, foi o segundo campeonato da Kabum TD na época que eles começaram a despontar ali no cenário internacional, né? O primeiro foi aquele lá em Aspen, né? O X Games, e o segundo foi essa própria ClutchCon, mano, que teve um atraso gigantesco no início dela, mas na sequência aí a gente teve a própria Luminosity, na época nem era Luminosity, né? Mas era a Kabum TD, ganhando da Fnatic em um dos mapas, né? Na Mirage, mesmo tendo tomado um 16x0 depois. Só uma pequena curiosidade pra vocês aí enquanto vocês veem os highlights. Galera, como é que foi o ano da Liquid em 2021? Foi um ano bem conturbado, né? A gente já sabe disso. Mas vamos aqui pro resumão. Depois de um ano de 2020 com performances muito abaixo do esperado pela equipe da Liquid, os jogadores tentaram resolver problemas antigos da lineup, né? A falta de um Alper e de um in-game líder, né? Um capitão dentro da equipe. O Fallen foi a oportunidade perfeita pra cobrir esse espaço e foi deixado pelo Nitro. Gente, o Nitro vazou pro Valorante. Ele não foi quicado. Muita gente às vezes até confunde isso. Ele quis sair. E quem sabe ele quis sair por cima, né? Já que a Liquid tava num momento bom na época que ele saiu. Mas, enfim, é a opção dele. Os resultados começaram a encaixar em um dos primeiros campeonatos do ano, a M Katowice 2021, onde o Elige teve uma performance absurda, garantindo seu primeiro EVP do ano e com boas vitórias sobre a FaZe, Nave e Vitality, antes de perder pra Virtus.pro aí nas semifinais. Essa, segundo o Elige, é a melhor memória dele em 2021, porque foi um momento em que tudo pareceu certo na equipe em termos de team play e coesão entre os jogadores. O pensamento deles tava todos na mesma página, tava tudo certinho, galera. E, realmente, cara, no início do ano de 2021, a Liquid tava forte, justo que a gente até ficou hypado por conta disso, né? Já que tava o Fallen lá jogando como representante brasileiro. As coisas começaram a desandar nos campeonatos seguintes, onde até mesmo em um campeonato local, onde eram amplos favoritos, acabaram sendo eliminados pelos brasileiros da PEN. Cara, esse campeonato foi bizarro. Eu jurava que a Liquid ia ganhar de olhos fechados e o Elige teve uma performance absurda nele também. Ele teve uma rating, galera, 2.0 de quase 1.40, mano. Isso é absurdo demais. E, mesmo assim, foram eliminados pro time brasileiro. E um dos erros apontados por Elige, que aconteceu durante o ano aí, foi o fator em game líder da equipe, né? Que eles ficaram transicionando demais entre o Fallen e o próprio Stewie 2K, onde deveriam ter mantido o brasileiro no comando por mais tempo. Ele fala, inclusive, galera, que no início, quando o Fallen se juntou à equipe, era pra ele focar apenas no Alpen, né? Apenas como o Alper mesmo. E aí, depois de um tempo, ele pegaria aí as rédeas pra ser o in-game líder da Liquid. Coisa que ele fez e que foi rapidamente voltada para o Stewie depois. E esse é o erro que o Elige acaba comentando aqui no artigo do HLTV. Lembrando, galera, que o artigo tá sempre aí na descrição do vídeo, tá? Nem mesmo o primeiro campeonato presidencial em um ano e meio foi suficiente pra equipe encaixar, né, pessoal? Já que eles foram eliminados precocemente da IAM Cologne, que foi um dos campeonatos mais importantes do ano. Tivemos a player break depois desse campeonato em LAN. E depois dessa player break, com a vaga do Major praticamente garantida, surgiram outros problemas pra somar aos antigos aí do fator em game líder do time. Um longo bootcamp na Europa estava por vir. Os resultados iniciais impressionaram e no final da estadia no Velho Continente, a Liquid teve uma atuação desastrosa no PGL Major, né? A gente sabe bem, a gente tava acompanhando, muita gente tava confiando neles pra pelo menos chegar nos playoffs, né, galera? E eles acabaram sendo eliminados aí com um recorde de uma vitória e três derrotas, né, cara? Então, realmente foi uma performance bem ruinzinha do time da Liquid, que entrou como Legends, inclusive. O resto do ano ficou com um clima terrível, galera. Onde apenas o Elige era tido como confirmado jogador da Liquid pra 2022. E agora o Neff também está. Mas ainda não se sabe qual será o resto da equipe. Existem fortes rumores aí que apontam os choques da Vittarit como um dos jogadores e a volta do Nitro, que tá largando o Valorant. Então, ainda falta um jogador ser confirmado pra gente saber qual será o novo time da Liquid em 2022. Mas por que o Elige mereceu o top 19 do mundo em 2021? Vamos lá, galera. Essa é a quinta vez consecutiva em que o Elige entra pro top 20. Em 2017, ele ficou em 12º lugar. Em 2018, em 15º. Em 2019, como o quarto melhor jogador do mundo. Uma performance muito boa, excelente dele naquele ano. Inclusive, foi o ano que a Liquid mais brilhou, né, ganhando até mesmo o Intel Grand Slam. E também em 2020, como o oitavo melhor jogador no ranking. Mas, diferente de todos esses outros anos que eu acabei de mencionar pra vocês, essa entrada nesse ano de 2021 surpreendeu muito, galera. E era quase impossível de ser prevista, né? Claro, as boas performances com EVPs na M, Katowice, NSL, Pro League, temporada 14, garantiram uma brecha pra ele. Mas também teve aí o fato da consistência dele contra as melhores equipes do mundo, já que ele possui uma marca de rating maior que 0.85 em 89% dos mapas jogados e uma rating de 1.10 contra as 5 melhores equipes do mundo. Galera, jogar bem em 90% dos mapas que você joga é uma estatística brilhante aqui mesmo. Outra característica comum e forte do Elige também, pessoal, é o dano por round. Como o 12º melhor do mundo, ele conseguiu essa marca. E sua capacidade de kills de abertura nos rounds como o 11º melhor do mundo na categoria. Ele também foi o 13º melhor em rating de impacto com 1.17 e contribuição com uma ou mais kills em 48% dos rounds jogados. Brilhante também. Pra finalizar, Elige fala que gostaria de ter feito algumas coisas e muitas coisas diferentes durante o ano e achar soluções diferentes pra elas também, já que, cara, foram muitos problemas encontrados. Infelizmente, isso não é possível e só resta aprender e melhorar pro futuro. O objetivo principal de Elige para 2022 é se tornar o melhor companheiro possível nas capacidades dele. Essas todas foram palavras dele, tá, pessoal? Previsão do Elige pro top 20 de 2022 agora, galera. Ele indicou aqui o Minos, que é um Alper de 18 anos de idade e que atualmente tá sem equipe. Ele ainda não jogou por um time profissional, dá pra falar dessa maneira. Ele jogou apenas na Ezeia Premier e aqui o Elige comenta o seguinte. Eu assisti algumas partidas dele e eu acho que ele tem potencial pra entrar no top 20 em alguns anos. não temos muitos Alpers de sucesso no cenário norte-americano e ele vem tendo um pouco. Então, estou interessado no quão bem ele conseguirá jogar contra adversários melhores no futuro. Galera, eu encerro minha cobertura sobre o top 19 do mundo aqui. Elige é um cara sensacional, sempre muito gente boa em entrevista, até mesmo em live, né, galera? Quando a gente vê. Eu acho que o top 19 pra ele tá de bom tamanho nesse ano pela performance que ele teve e também pela performance que a Liquid teve. E se ele tá aqui, galera, eu acredito que o Nef também vai entrar aí nas próximas posições, o que me deixa um pouco triste. Eu não acho que o Nef mereça ficar na frente do Elige, não. Mas essa é minha opinião e, claramente, o ranking do HLTV é baseado praticamente todo em estatísticas, né? E o Nef realmente tem números melhores. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo. Se vocês gostaram, manda aquele like maroto aí, se inscreva no canal também se você não tá inscrito e se você perdeu o top 20 de ontem, que foi o Brock. dá uma olhadinha aí no vídeo que tá no cardizinho lá no cantinho, no izinho, beleza? Tamo junto, galera. A gente se vê na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu e até mais!